As funções de segundo secretário procederam à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 62ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 10 de julho de 2019, presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14h04, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Rosângela Reis, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior que aprovada sem restrições, o deputado Carlos Henrique, segundo secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante do ofício número 13 de 2019, informando a ausência do país do vice-governador do Estado, do governador do Estado. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 870, 919 e 921 a 924 de 2019, os requerimentos números 1980, 1991, 2037, 2042, 2051 a 2070, 2073 a 2086, os requerimentos ordinários, números 597, 598 e 600, todos de 2019, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, o requerimento número 2035 de 2019. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de transporte, da pessoa com deficiência, de esporte, de agropecuária, de educação e de saúde. A seguir, suscita questão de ordem a deputada Beatriz Serqueira, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do jornalista Paulo Henrique Amorim, ocorrido hoje. Após homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Sargento Rodrigues, André Quintão, Cristiano Silveira e Gustavo Santana. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 1.991, 2.052 a 2.054, 2.059 a 2.061 e 2.080, todos de 2.019. Da ciência às comunicações, das comunicações hoje apresentadas e defere cada um por sua vez. Os requerimentos ordinários números 597 e 598 de 2019, ato contínuo, são submetidos a votos e aprovados cada um por sua vez. Os requerimentos ordinários números 516 a 521, 523, 524, 526, 527, 531, 533, 535, 537 e 538, todos de 2019. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o lúcio deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, o presidente dessa sessão, o sargento Rodrigues. Boa tarde a todos os deputados, a todas as deputadas que estão presentes. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Hoje eu venho a essa tribuna para fazer homenagem a duas cidades de Minas Gerais. Duas cidades de Minas Gerais que estão representando, de forma internacional, o modelo Cidade Criativa que a Unesco criou. Cataguases vem defendendo como alternativa para a Cidade Criativa o polo audiovisual. e Belo Horizonte apresentou a culinária mineira como uma alternativa de Cidade Criativa. E muito me orgulha esses dois modelos apresentados. Cataguases, sou de lá, fui eleito por Cataguases. Devo muito àquela cidade. E pretendo falar um pouco da importância do polo audiovisual da Zona da Mata, que foi criado em Cataguases. Cataguases, há uns 20 anos atrás, idealizou um modelo para uma economia criativa. Lá foi criada a Fábrica do Futuro. Lá tem quatro fundações culturais, mantida por empresas e indústrias da cidade. E com isso, os frutos estão acontecendo nesse momento. Cataguases se inscreveu para participar de forma abrangente em todo o país, como Cidade Criativa. E a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, selecionou, dentre todas as cidades participantes, quatro finalistas. Dessas quatro, Cataguases e Belo Horizonte, estão, inclusive, entre as favoritas. Aracaju também concorre. E Fortaleza. E Cataguases se tornou um destaque, peço a devida deferência para Cataguases, por ser uma cidade do interior. Cataguases do interior, na Zona da Mata, hoje disputa com três capitais, o título de Cidade Criativa, patrocinado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E esse fato vem trazendo uma nova possibilidade de fomento, de talentos, de possibilidades crescentes na nossa microrregião, na nossa cidade e também no nosso estado e agora no nosso país. Hoje, nós temos em Cataguases uma produção anual de filmes muito grande. Nesse ano, pode ser rodado na nossa cidade em torno de quatro longas-metragem. Desses longas-metragem, cada um deixa no município mais de um milhão, um milhão e meio em recursos diretos. Isso é muito importante, isso é muito necessário e nós precisamos de ter mais incentivo por parte do governo a essas iniciativas que começaram com as próprias pernas, trilhando um caminho, fazendo acontecer uma realidade que nunca foi apoiada pelo governo de uma forma inicial, de uma forma incentivadora ou de uma forma constante. E aí, a Fábrica do Futuro se tornou, hoje, no polo audiovisual da Zona da Mata. E lá nós produzimos filmes, mas também existem ideias de várias outras fontes do audiovisual, seja com games, seja com planos estruturais para oficina de talentos, realização de trabalhos para formação de atores, e uma série de situações que nos enchem os olhos e nos fazem crer que o projeto é bem sucedido. Cataguás, hoje, no cenário nacional, é a cidade do interior brasileiro que mais produz filmes. Nos últimos cinco anos, foi investido uma faixa de 34 milhões em filmes na cidade de Cataguás e região. E isso gera, segundo dados do próprio SEBRAE, duas vezes um impacto na economia. Então, se foi investido 30 milhões, com certeza, mais de 60 se prosperou na economia local. Então, essa economia criativa no nosso Estado deve ser disseminada em todas as regiões. Nós entendemos que, desse modo, e também com o turismo, com a culinária, com as questões econômicas do nosso Estado, nós possamos sair dessa situação que se instalou de tanto prejuízo, de tanto desemprego e de tanta falta de investimento. Eu quero parabenizar novamente Cataguás e Belo Horizonte, com mais ênfase ao polo audiovisual de Cataguás, na pessoa do grande gestor que, desde o início, participa desse projeto, que é o César Piva, a Mônica Botelho, também da Fundação Ormeu Junqueira Botelho, as outras fundações, Francisco Inácio Peixoto, do Cicobi Copemata e da Simão José, que são empresas e instituições que investem na cultura, que investem no saber e nos propõem ter esse salto de qualidade, sair de uma cidade de interior, pequenina, e alçar voos internacionais, sendo reconhecido pela Unesco, sendo reconhecida pelo país e disputando com capitais. Então, esse modelo regional, ele tem que ser melhor aproveitado pelos gestores públicos. Nós temos que investir nas regiões de interior. Nós temos que aparelhar igualdade em recursos para todos, não só para a região central, não só para a região mais populosa, que tem muitos deputados, que tem muitos políticos na esfera estadual e federal. Temos que dar a chance das cidades menores poderem também ter a sua identidade própria. E, para isso, eu entendo que o Estado tem que investir de forma equitativa o seu orçamento em todos os níveis, não só dispensar recursos para cidades populosas ou cidades centrais. Temos que, no nosso Estado, acostumar a valorizar o homem do campo. As nossas tradições são de homem do campo, são de coisas rurais, é do turismo e também da cultura. Para não deixar de falar, Humberto Mauro, que é de volta grande, mas que foi radicado em Cataguase por muitos anos, em 1920, foi um dos precursores do cinema nacional. Fez mais de 200 filmes só naquela região. Então, há 100 anos atrás, havia um desenvolvimento próprio para essas questões do filme, do cinema, do audiovisual. E nós estávamos perdendo esse enganjamento. Mas aí, Cataguase aparece como essa oportunidade. Uma oportunidade de fazer a economia mudar o rumo, parar de pensar só em coisas que agridem o meio ambiente para gerar lucro. O audiovisual, o turismo, a economia criativa, ela é sustentável, ela não agride o meio ambiente, e ela fomenta famílias e propõe a construção de possibilidades alternativas, porque, como o próprio nome diz, trata-se de uma economia criativa, rentosa, e, se bem aplicada, lucrativa. Para vocês terem uma ideia, a indústria de games é capaz de dar tanto lucro quanto a indústria internacional de filmes, porque é um mercado muito crescente. Hoje, o que nós chamamos de celular já não é mais um celular, é um computador que está nas nossas mãos. Então, mediante esse cenário, hoje, com um simples computador celular na mão, a gente pode produzir um filme até. E Cataguase vem fazendo isso. Tem o Festival de Ver e Fazer Filmes. O primeiro Cineport foi em Cataguases, que é um festival de cinemas só da língua portuguesa. A primeira edição foi em Cataguase, mas, infelizmente, os governos municipais, estaduais e federais não ajudam essa iniciativa a continuar a prevalecer como localidade o interior. E aí, as capitais acabam protagonizando a identidade do próprio festival, que começou numa cidade de interior. Então, eu quero parabenizar a todos de Cataguases por estar próximo de conseguir, com sucesso, a condição de cidade criativa, mas já atingiu com qualidade a posição de estar entre as quatro. E dessas quatro, duas serão selecionadas. E eu estou torcendo muito por Cataguases e Belo Horizonte e acho que dá para as nossas duas cidades figurarem como as vencedoras das cidades criativas, patrocinada pela Unesco, Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência e Cultura. Tenho muito orgulho de ser mineiro e dizer que Cataguases e Belo Horizonte são as minhas cidades preferidas e que Minas Gerais está muito bem representada nessa disputa. Eu confio que as nossas duas cidades irão trazer esse título para Minas Gerais. Parabéns para Cataguases, parabéns para Belo Horizonte. Vocês já venceram e é uma questão de só nós fazermos as justas homenagens e também buscarmos melhores condições para alavancar e engajar a culinária mineira, a comida mineira e o audiovisual, porque eles já passaram pelos filtros necessários. Eles foram reconhecidos pela Unesco, um órgão internacional da ONU. E nós aqui ainda não enxergamos o quanto poderá ser possível reverter em desenvolvimento econômico essas duas fases, essas duas vertentes do modelo cultural que Minas Gerais traz consigo. Minas Gerais tem tudo a favor, principalmente o seu povo, mas, infelizmente, a gente não foi visto ao longo dos anos que se passaram. Espero que o governador de Minas Gerais perceba a grandeza desses investimentos na economia criativa, no turismo, nas questões ligadas ao esporte, a prática de esportes que trazem, ao mesmo tempo, condições para a culinária e o audiovisual ainda assim produzirem mais. Então, parabenizo o César Piva, parabenizo o Polo Audiovisual de Cataguase, a Fábrica do Futuro, a Fundação Ormeu Junqueira, a Fundação Simão José, a Fundação Francisca Peixoto e o Cicobi Copemata, que também é uma fundação, um centro cultural que promocionou todos nós termos esse momento de realização de uma cidade do interior. Hoje está competindo com três capitais que são tidas como uma das mais importantes do Estado. e eu aproveito para dizer que eu tenho muito orgulho de ser de Cataguase e de também estar aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Presidência, convido a fazer uso da palavra a luz da deputada Beatriz Serqueira. Desculpa. Presidência, convida a fazer uso da palavra a luz do deputado e delegado doutor Eli Grilo. O senhor tem a palavra. O senhor presidente em exercício, sargento Rodrigues, colegas deputados, eu ouvi atentamente o deputado Fernando Pacheco fazer as suas homenagens a Cataguases e eu quero usar essa palavra hoje para homenagear um grupo, o grupo Aruanã, que na verdade é o gestor da Fazenda Boa Fé. Em 1973, senhor presidente, precisamente no dia 10 de julho, chegou na região do Triângulo Mineiro o senhor Machotau e a dona Constância. Com os filhos ainda pequenos, mas o Triângulo Mineiro teve a sorte deles se instalarem em Iuberaba. Mais sorte ainda teve conquista em Jubaí, que eles foram para aquele município adquirir um pedaço de terra e hoje se transformou no grupo Aruanã depois de 46 anos de existência. Devemos sempre agradecer a família Machotau que hoje congrega. Além da agricultura, a produção de browning atingindo já próximo de seis para sete países com o seu comércio. Com toda técnica, melhoramento e só evoluindo. Podemos ter certeza de que muito em breve nós teremos uma das empresas mais sólidas no ramo do estado de Minas Gerais, quiçá do Brasil. Jonathan Machotau, o timoneiro que conduz essa empresa, a dona Constância que hoje com 89 anos para completar 90, ainda colabora e orienta os seus filhos para o bem-estar. A Fazenda Boa Fé, além dessa produção da agricultura, que em 2005, de 1995 a 2005, foi a semente mais produzida no Brasil, a soja mais plantada no Brasil, que era a Embrapa produziu com o nome de Conquista, justamente para fazer uma homenagem à cidade de Conquista, onde estava a sede da Fazenda Boa Fé. Hoje, com mais de 220 funcionários, a Fazenda Boa Fé leva o progresso, leva a evolução, leva a economia para o município de Conquista, para toda a região de Uberaba e Triângulo Mineiro. O que nós podemos fazer, Machotau, é agradecer não o seu pai, que não está mais entre nós, mas a dona Constância por ter ajudado a escolher a nossa região. E agradecer a você pelo dinamismo, pela vontade de vencer que vocês sempre tiveram. E você, como timoneiro, como gestor desse grupo, o que nós desejamos é muito sucesso e crescimento econômico para bem da nossa região. Obrigado, Jonathan Machotau, obrigado, dona Constância, obrigado ao grupo Machotau pela sua existência e por ter escolhido a nossa região. Um abraço, fique com Deus. Seu presidente, eu devolvo a palavra. Obrigado, deputado Alegrilo. A presidência convida para fazer uso da palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Boa tarde à imprensa que nos acompanha, às pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia. Me inscrevi, presidente, que, assim como Vossa Excelência, faz uma defesa importante da categoria que te trouxe a esta Assembleia. Eu busco também fazer a representatividade daqueles que, majoritariamente, me trouxeram a esta Assembleia, que são os trabalhadores em educação, aos auxiliares de serviço, às nossas professoras. E, portanto, depois do dia de ontem, da quarta-feira, 10 de julho, nós vivemos uma estranha normalidade que não pode ser normal, que a Câmara dos Deputados está fazendo desde o dia de ontem, desmontando toda a Seguridade Social construída com o Pacto de Redemocratização do País com a Constituição de 88, resultado de um processo com ampla participação social, onde nós temos previdência, assistência e saúde num tripé importantíssimo que precisa atender à população brasileira. A votação em primeiro turno da reforma da Previdência proposta pelo governo Jair Bolsonaro ontem no Congresso Nacional com as inúmeras notícias de emendas parlamentares que teriam sido disponibilizadas é uma afronta, é uma afronta a todos nós, é uma afronta ao povo, é uma afronta às pessoas que escutam Ratinho, Rodrigo Faro e outros artistas e apresentadores defendendo uma reforma que nunca precisaram dela. O Ratinho recebe dinheiro público para fazer propaganda em defesa da reforma da Previdência, mas deve milhões à Previdência através das suas empresas. As pessoas que defendem a reforma da Previdência são aquelas que não precisam da Previdência, não precisam de Seguridade Social, não precisam da Assistência à Saúde Universal, como nós estamos vendo esse desmonte acontecer. O Brasil será exemplo mundial de como aniquilar um sistema solidário de Previdência e aumentar a desigualdade. A palavra solidariedade está em desuso, não é? O bom é o indivíduo, o mérito, o mercado, o problema é o Estado. O indivíduo sozinho cuida de si, da sua saúde, da sua educação, da sua Previdência, é mentira. Há um sistema solidário criado com a Constituição de 88 e que um Congresso Nacional, ilegitimamente, porque nós não elegemos a Assembleia Constituinte, inicia o seu desmonte com a votação de ontem. Eu quero trazer algumas informações, porque o direito ao contraditório não foi garantido nesse debate, o poder econômico se sobrepôs ao debate de conteúdo em relação à reforma da Previdência, essa ideia de que o Estado é o problema, de que o mérito individual que traz ao indivíduo as condições é mentira. Se o mérito fosse bom e se o privado fosse bom, a Vale não estaria com o seu exemplo de 272 assassinatos cometidos no último dia 25 de janeiro. Quero trazer um debate que pouco se fez, mas, desde que a reforma foi apresentada pelo governo Bolsonaro, nós trouxemos duas características que estavam naquela reforma. Primeiro, a desconstitucionalização. Segundo, a ideia da capitalização. A desconstitucionalização foi pouco debatida e é, talvez, o elemento mais grave desta reforma, porque está tirando quase tudo da Constituição. E o que quer dizer isso para as pessoas? Quer dizer que amanhã, de madrugada, porque o Congresso Nacional faz isso com a gente, as votações acontecem de madrugada, de modo que as pessoas não podem acompanhar. Quando tem votação, os deputados federais têm medo de povo, têm que fechar as galerias, o povo não pode entrar nas galerias no Congresso Nacional, as votações são feitas de porta fechada, podendo assistir à distância ou de madrugada. A desconstitucionalização quer dizer que, qualquer hora, nós vamos enfrentar projetos de lei comuns, alterando questões que antes estavam garantidas na Constituição. tem quem é responsável por isso. Além do presidente Jair Bolsonaro, todos os deputados federais e, lamentavelmente, Minas Gerais teve uma postura vergonhosa do seu conjunto de deputados federais com as honrosas exceções que eu vou agradecer ao final. Esses deputados se tornaram partícipes da possibilidade da mudança das regras da Previdência da noite para o dia ou, no caso, do dia para a noite que é quando acontecem as votações em Brasília. E aí, além da desconstitucionalização, que é tirar da Constituição a maior parte das regras, a capitalização. Aí teve uma manobra, porque, de fato, o relatório aprovado ontem não tinha a capitalização, mas não precisava, porque depois, por projeto de lei com número menor de deputados federais, eles aprovam. A reforma da Previdência tem o objetivo de jogar para a iniciativa privada aquilo que antes era responsabilidade do Estado. Por que nós estamos mexendo na Previdência? Nós não, eles estão mexendo na Previdência, que cuida de 20%, 23% do orçamento da União, e ninguém quer discutir os 40%, que é da dívida pública e dos juros da dívida. A Previdência atinge o povo nas suas consequências com o que tem de bom ou com o que ela não faz. Mas quem se beneficia dos juros da dívida e do pagamento da dívida pública é que consome 40% do orçamento. Por que o problema, ontem no Congresso, não foram os 40%, mas foram os 23%? Então, a capitalização com certeza voltará, porque o objetivo é tirar, além de quebrar toda a dinâmica da Seguridade Social, é colocar a questão da capitalização como uma opção. E o que é a capitalização? Hoje, para a sua previdência, você contribui, seu patrão contribui e os impostos que você já paga parte, volta para a sua previdência. A capitalização é o seu patrão sair, é você ficar e os impostos que você paga, que hoje vão para a Seguridade Social, você continuará pagando os mesmos impostos, mas eles não voltarão para o seu direito à previdência, o seu direito à aposentadoria. Essa é a carteira verde e amarela, menos direitos, precarização e você cuidando sozinho da sua previdência. Não teve um único país no mundo que fez essa capitalização privada e deu certo que nós poderíamos trazer exemplos. Mas quero ainda alertar sobre o regime geral de previdência, que é onde a ampla maioria do povo está. Hoje, você junta o seu tempo de contribuição e você se aposenta. Com o que foi aprovado ontem, com a participação da maior parte da bancada federal mineira, com o que foi aprovado ontem, não adianta você ter seu tempo de contribuição. Você terá que ter uma idade mínima. Mas aí eu quero ver a empregada doméstica conseguir ter a idade mínima além do tempo de contribuição. O pedreiro ter o tempo de contribuição. Quem trabalha no telemarketing ter o tempo de contribuição. O motorista de ônibus ter o tempo de contribuição. porque é dessas pessoas que nós estamos falando. Mentira dizer que a previdência era para cortar privilégios. Cortou do povo. Porque se o motorista de ônibus, se o servente pedreiro, se a professora são privilegiados, o conceito de privilégio da classe política que lá em Brasília votou essa reforma é que está equivocado. mexeu no direito do povo, aumentando a idade, aumentando, estabelecendo, no caso do regime geral, idade e tempo de contribuição. No tempo que me resta, antes que eu possa conceder o aparte, eu quero dizer que a reforma aprovada ontem tem um ataque às professoras. Não adianta não, gente, por hashtag somos todos a favor da educação. Não adianta fazer discurso que somos a favor da educação se os nossos partidos estão em Brasília votando contra as professoras. ontem a manobra do Maia impediu que nós pudéssemos ter uma votação que fosse talvez favorável às professoras no país. As pessoas que falam de educação não conhecem a nossa realidade. Fica 40 anos numa sala de aula para você compreender o que é uma sala de aula, porque é isso que a reforma da Previdência ontem impôs às pessoas. Aumenta a idade mínima, mas estabelece que você vai se aposentar com menos do que é o seu salário, mas ainda assim para você se aposentar com menos do que é o seu salário, você precisa ter, você vai aposentar com 40 anos de trabalho. É inacreditável pensar que a gente está colocando o professor que deveria ser valorizado, que deveria ter uma jornada de trabalho diminuída, que deveria ter valorização social, você jogar ele numa reforma da Previdência, assim como tantos outros. Mas eu destaco a nossa categoria porque é tão fácil fazer discurso em defesa da educação, mas é tão difícil praticá-lo, é tão difícil na hora de praticar, nós é que pegarmos o telefone e pedir para que os deputados federais dos nossos partidos não votem a favor de uma Previdência que vai colocar a professora 40 anos na sala de aula. Eu escutei o Zema outro dia dizer que o funcionalismo está satisfeito com ele. Microfone aceita tudo, porque a carta que o governador escreveu para todos os deputados federais é uma carta contra o servidor público, é uma carta contra as professoras ao não só pedir o apoio para a reforma da Previdência, mas pedir que os estados fossem incluídos na reforma da Previdência, de modo que aqui nós não precisássemos fazer o debate que será feito e eu espero que aqui essas reformas não passem. Uma parte para o deputado Bartô. Obrigado pela parte, Beatriz. Lógico que eu discordo de várias questões aqui, mas não cometeria a grosseria de, no seu tempo, estar contrariando a sua palavra, então vou me ater apenas na questão da dívida e dos juros que a gente paga que é muito alto e aí eu faço coro junto a você que realmente nós não devemos pagar um juros tão alto, mas para isso a gente tem que entender o que funciona, o que é a ideia dos juros, porque os juros nada mais é do que o aluguel do dinheiro que está emprestado a gente e para a gente conseguir diminuir um juros tão alto como a gente paga hoje, a gente precisa de ter mais confiança frente aos credores e assim ter mais credores para emprestar dinheiro para a gente e aí tendo mais oferta de dinheiro os juros começam a cair e a gente começa a pagar menos juros e para os credores terem essa confiança com a gente é muito importante a questão de a gente tratar da nossa austeridade das nossas contas gastar menos do que se recebe realmente preocupar em dar mais fim para onde que vai esses recursos que são investidos então conte comigo aqui para realmente a gente ter uma discussão melhor de como baixar esses juros e estamos juntos um abraço Obrigada deputado me lembrou aqui alguns dados que a gente vem estudando sobre a previdência problema fiscal brasileiro não é a previdência nós temos 280 bilhões de reais de renúncia nós temos 500 bilhões de reais de sonegação de dívida de empresas e governos nós temos 2 trilhões de reais para receber que estão na dívida ativa da União nós temos muita coisa para ser feita mas não é impondo a austeridade ao povo as pessoas mais pobres que nós resolveremos o país os problemas do nosso país eu termino agradecendo aqueles deputados e deputadas que votaram ontem em Brasília a favor do povo a favor das professoras a favor das mulheres a favor dos trabalhadores rurais a favor da população que está vinculada ou quer se vincular ao regime geral de previdência a favor para que as pensões não sejam menores do que o salário mínimo os deputados que votaram para que a seguridade social permanecesse na constituição porque as consequências da reforma da previdência não são só na previdência mas são na saúde e são na assistência quero agradecer aos deputados federais mineiros que possibilitaram que se posicionaram de modo a defender a população porque o problema da previdência não o problema do país não está na previdência o problema do nosso país está numa reforma tributária que poderia estar sendo discutida debatendo o bolo dos 40% da dívida que o nosso país paga não sei para quem não sei por que e não na previdência que é um pouco mais de 20% eu quero deixar aqui o registro e o agradecimento por toda essa luta pela coerência e pelo posicionamento a favor da população brasileira e mineira meu muito obrigado ao André Janones meu muito obrigado a Áurea Carolina meu muito obrigado ao deputado federal Júlio Delgado ao deputado federal Leonardo Monteiro à deputada federal Margarida Salomão Mário Hering ao deputado Odair Cunha Padre João Patruz Ananias Paulo Guedes Reginaldo Lopes Rogério Correia Wilson da Fetaeng Wellington Prado Obrigada a esses deputados que mantiveram uma coerência eu detestaria estar do lado daqueles que comemoraram a vitória na noite de ontem dia 10 de julho de 2017 porque essa vitória o povo vai cobrar ao compreender as consequências na sua vida prática de uma reforma que está destruindo o direito do povo brasileiro de se aposentar presidência convida para fazer vos a palavra o iluso deputado Vigílio Guimarães senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas me antecedeu aqui nessa tribuna a nobre deputada minha companheira de bancada Beatriz Serqueira e que escorreu sobre a reforma da previdência que está nesse momento em votação no congresso nacional e chamou atenção para a importância também de se fazer a reforma tributária no Brasil até porque nós teremos que fazer também aqui em Minas Gerais tomar uma série de medidas a respeito da busca da solução dos graves problemas fiscais que pese o nosso estado sem dúvida a nobre deputada falou aqui da injustiça que foi essa reforma da previdência e ela tem absoluta razão não que as reformas e os ajustes previdenciários não sejam felizmente necessários de tempo em tempo porque afinal com a evolução da sociedade com as mudanças da sociedade nós temos também necessário o conjunto da legislação das medidas serem ajustadas às novidades aquilo que a sociedade nos oferece por exemplo quando há um aumento na expectativa de vida há uma série de portanto de mudanças que tem que ser feitas mas é preciso saber qual mudança que é necessária qual mudança que é justa qual mudança que corresponde às possibilidades da sociedade brasileira e isso é que faltou no Congresso Nacional por parte sobretudo da maioria que ali está e do governo federal foi uma visão absolutamente vinculada ao chamado a ideologia neoliberal que prevaleceu naquela votação não se levou em conta as várias medidas que seriam possíveis nós temos nichos também de novas arrecadações para financiar o nosso sistema de previdência social e até da seguridade social como um todo por exemplo eu defendo aqui já estive nessa tribuna defendendo uma nova contribuição previdenciária que deveria ser cobrada das transações financeiras um pouco semelhante porém aperfeiçoada à antiga CPMF que tinha vantagens enormes inclusive como instrumento fiscalizatório mas também tinha defeitos que foram detectados como por exemplo ser uma contribuição cumulativa essa contribuição sobre movimentação financeira previdenciária poderia compensar e muito a arrecadação inclusive sendo muito mais lisa muito mais adequada ao processo produtivo a cadeia produtiva porque ela seria não cumulativa ela seria uma contribuição compensatória com as contribuições previdenciárias portanto nós teríamos uma fonte importante de financiamento da previdência teríamos uma importante fonte também de ajustar a cadeia produtiva em lugar de criar mais o acúmulo de tributos ao longo dessa cadeia produtiva como foi a antiga CPMF portanto nós poderíamos criar outros nichos de tributos se aumentar de uma maneira distorcida a carga tributária brasileira nós temos que pensar o financiamento inclusive com a geração de empregos inclusive financiar a previdência da maneira mais adequada que existe que é aumentar a sua arrecadação através da formalização do emprego e através da criação de empregos essa é uma forma também de promover o reequilíbrio previdenciário não se pode apenas pensar em cortar cortar benefícios cortar dos mais pobres e pensar e aumentar indefinidamente e de olho posto exclusivamente nos cálculos atuariais sem observar aquilo que é a justiça social e aquilo que a sociedade incorpora como os ganhos de produtividade nós tivemos portanto um erro de enfoque para os cálculos dessa previdência é claro que os ajustes felizmente são necessários o presidente Lula fez ajustes previdenciários a presidenta Dilma fez também e isso sempre vai ocorrer felizmente assim a sociedade muda a economia muda e os ajustes se tornam necessários mas que ajuste é esse esse que foi feito agora sem observar sequer a correção de perdas que não são tão importantes assim mas são perdas cruéis feitas dos trabalhadores que não tiveram o seu reajuste previdenciário que perderam poder aquisitivo quando se aposentaram em momentos onde o cálculo da previdência implicava em perdas por que não corrigir isso também já que é para corrigir vamos corrigir tudo inclusive aqueles ajustes que são feitos daqueles trabalhadores que tiveram contribuições e que não são tão pesados assim hoje porque lá se vão muitos anos mas que tiveram perdas em relação aos cálculos do salário mínimo que eles contribuíram ao longo de vários tempos portanto foi lamentável que tenha faltado uma visão de um lado realista de um lado vendo a necessidade de um equilíbrio do sistema previdenciário e da nossa da nossa seguridade como um todo mas também com um olhar mais amplo a respeito das possibilidades que existem e dentre elas sem dúvida nenhuma se enquadra a necessidade de uma reforma tributária que passaria em primeiro lugar para uma reforma tributária para reduzir para reduzir a guerra fiscal que tanto pesa sobre o nosso Estado algumas coisas nós poderíamos fazer de imediato aqui em Minas Gerais por exemplo através de um acordo das várias assembleias legislativas e com o Senado Federal uma redução nas alíquotas interestaduais para diminuir a guerra fiscal Minas Gerais tem sido prejudicada pela guerra fiscal nós poderemos fazer isso aqui através da força da Assembleia de Minas que vai se reunir com outras assembleias o nosso presidente tem se disposto a tudo isso nós podemos ajudar desde já com uma reforma tributária que diminua esses vazamentos essa visão fiscal tão grave que pesa inclusive aqui em Minas Gerais portanto nós temos infinitas possibilidades e nós vamos ter a responsabilidade também de aqui em Minas Gerais de cuidar desse assunto não é apenas criticar não quero ficar aqui apenas criticando mas mostrar que nós podemos fazer diferente e fazer melhor nós podemos fazer aqui mesmo no espaço que temos fazer proposições e medidas que visam também a resgatar o crescimento econômico a resgatar a robustez do nosso sistema de financiamento do Estado através de medidas justas equilibradas sem exagerar a carga tributária mas sem ter também nenhum tabu nenhuma barreira intransponível para mexer na carga tributária naqueles nichos que podem e devem ser onerados adequadamente para financiar o Estado e financiar também a nossa Seguridade Social portanto uso essa tribuna aqui para fazer uma crítica contundente mas ao mesmo tempo uma crítica equilibrada à questão da reforma que está sendo feita uma reforma que foi feita de uma maneira unilateral com a visão equivocada sobre o potencial que o país tem para o reequilíbrio fiscal inclusive das nossas contas da Previdência evidente que algumas distorções que são verificadas precisam de ser combatidas mas em nome disso não se pode cortar de uma maneira indiscriminada direitos sobretudo dos mais pobres isso aí não a sociedade evolui evolui é para aumentar o potencial do bem-estar social e não o contrário nesse sentido senhor presidente junto aqui a minha voz aqueles que protestam no país inteiro contra a reforma que está sendo feita dizendo que muito poderíamos e deveríamos fazer agora e no futuro com a evolução da sociedade da evolução da nossa expectativa de vida mas também com a evolução do potencial econômico do país da nossa arrecadação saudável do crescimento econômico aí sim com olhar mais amplo uma visão mais completa fazer os ajustes que sempre serão necessários mas sempre no sentido de aperfeiçoar de aumentar o bem-estar social e sobretudo a busca da igualdade e da justiça social tenho dito senhor presidente presidência considerando que sou o próximo orador inscrito passo a presença dos trabalhos a luz deputado Bruno Engel com a palavra o próximo orador inscrito deputado sargento Rodrigues senhores deputados senhoras deputadas público que nos acompanha das galerias público que nos acompanha pela tv assembleia eu gostaria senhor presidente de trazer aqui uma fala mais no sentido de orientar os servidores públicos de uma forma em geral mas de forma especial os servidores da segurança pública ontem nós recebemos aqui no encerramento do assembleia fiscaliza e acompanhamos também na data de terça-feira uma entrevista do governador Romeu Zema e ontem ao ocupar esta tribuna ele novamente reforçou o assunto dizendo que se o funcionalismo público quer receber no quinto dia útil basta que a assembleia aprove o regime de recuperação fiscal e eu quero me dirigir ao senhor e a senhora que são servidores públicos civis e militares que o regime de recuperação fiscal aqui falado pelo governador Romeu Zema e agora também bancando também através de peça publicitária ele é na verdade mais um sacrifício enorme nos ombros dos servidores então é bom que o servidor saiba disso servidor público civil e militar olha é uma enganação o governo do estado e qualquer secretário de estado que vier secretário de estado chefe de polícia que vier dizer que para receber o pagamento em dia a assembleia tem que aprovar o regime de recuperação fiscal é um engodo é uma enganação mas muito pior do que isso as consequências são gravíssimas porque o estado poderá ser obrigado a ficar três anos e por mais três anos sem um concurso público o que vai sobrecarregar os atuais servidores públicos civis e militares que não vai chegar gente nova para dividir as tarefas do trabalho executando as políticas públicas do estado nós teremos proibição de concurso público nós teremos também o impedimento das promoções das carreiras estarão congeladas e isso por si só já é motivo de muita preocupação o impedimento de aumento salarial e aqui eu recebi o secretário recebi a gente vê o governo não mas não impede a reposição da perda inflacionária realmente não impede mas impede também de concessão do aumento o que é o aumento é aquele percentual que é dado acima da inflação que já corroeu o salário então impede o aumento impede o concurso público traz e impõe uma série de restrições de castigo para o servidor público então você que é servidor público seja civil ou militar fiquem atentos que daqui a pouco nós estaremos promovendo mobilizações por todo o estado vamos fazer o chamamento de grandes mobilizações para enfrentarmos o governo no sentido de não permitir a adoção dos projetos que tratam do regime de recuperação fiscal eu apenas faço aqui apenas uma exceção deputado Bruno Engel e deputado Cleitinho Azevedo eu não tenho problema nenhum deputado Bartô de vender as estatais não tem problema de vender Semig não tem problema de vender Copasa Codemig porque eu entendo que alguma saída nós temos que ter alguma solução nós temos que ter mas o que não dá é para impor mais sofrimento ao conjunto dos servidores públicos isso que nós não podemos permitir nós sabemos que se o governador conseguir vender a Codemig que tem um valor de mercado muito expressivo ele solucionaria rapidamente colocaria o pagamento em dia no quinto dia útil e também pagaria o décimo terceiro colocava o pagamento do décimo terceiro em dia apenas com a venda da Codemig e sobraria muito mais dinheiro para solucionar outras questões e outras políticas públicas mas não dá é você pegar um conjunto de medidas que está prevista na lei complementar federal 159 e impor nos ombros dos servidores públicos apenas para os servidores públicos por outro lado antes do governo tomar essa iniciativa ele tem que ter a coragem de convidar o presidente da assembleia o presidente do tribunal de justiça o procurador geral de justiça o presidente do tribunal de contas o defensor público geral do estado sentar a mesma mesa e cobrar também a fatia de sacrifício dos demais poderes e órgãos porque senão só ficar nós só sacrificaremos os servidores do poder executivo não é justo os servidores do poder executivo já estão há quatro anos sem reposição da perda inflacionária quatro anos e seis meses com salário aliás três anos e seis meses com salário parcelado e aí sem nenhuma expectativa então governador Romeu Zema nós não iremos aceitar passivamente esses projetos que impõem sacrifícios aos servidores públicos vão ter aqui na Assembleia uma resistência implacável por parte da maioria dos deputados e deputadas dessa casa se o senhor quer buscar uma solução que venda a Codenig que venda a Senig que venda a Copasa mas não venha impor mais sacrifício porque nós vamos resistir vamos lutar porque sem luta não há conquista senhor presidente muito obrigado obrigado deputado sargento Rodrigues passa agora a palavra ao deputado André Quintão passa a palavra ao deputado André Quintão na sua ausência passa a palavra ao deputado Bartô Boa tarde a todos com muita alegria venho enaltecer um grande momento para o nosso país que é o primeiro turno da reforma da providência aprovado pela casa e isso começa a ter uma discussão mais madura do que a gente precisa discutir e apontar para fazer-se a discussão no Senado e depois passar no segundo turno algumas questões que eu quero levantar aqui é que a reforma apresentada pelo Paulo Guedes ela traria uma economia de 807 milhões levando-se em consideração o regime dos trabalhadores do regime geral então são 71 trabalhadores para uma economia de 807 milhões bilhões ou seja é 11 mil por indivíduo e quando a gente vai para servidores federais a economia feita por 1.4 milhões de indivíduos chega a 224 bilhões de economia ou seja 157 mil por indivíduo isso por si só joga pela terra toda a questão de que a previdência está para atrapalhar os mais pobres ela na verdade está para igualar eu acho que essa reforma da previdência ela vai muito mais do que essa questão de fiscal ela vai também pela questão da justiça social onde a gente vê que o pobre é muito mais penalizado do que quem tem mais condições se fala-se da idade mínima como que é um absurdo está levantando essa questão da idade mínima dos pobres mas vale a pena deixar claro que os pobres hoje já se aposentam com idade média de 65 anos e meio e isso é uma questão de clareza porque o pobre tem mais dificuldade de conseguir emprego tem mais instabilidade no emprego e com isso contribui menos no tempo e acaba segurando até mesmo para ter mais condições enquanto se aposentar então é trazer justiça para esse fato é questão também de a gente entender que a realidade mudou de 30 anos atrás nós estamos falando de um país que está tendo menos filhos as mulheres estão engravidando menos e devido a tecnologia nós estamos vivendo mais então se estamos vivendo mais e tendo menos gente entrando na base da pirâmide com certeza a gente precisa fazer essa essa adequação vale dizer que a previdência ela é ajustada pelo salário mínimo e o salário mínimo teve um ganho real acima de inflação muito alto então quem recebe quem é sustentado pela previdência teve um ganho real e quem sustenta a previdência que são os trabalhadores teve perda de renda estão desempregados e quando também quando tem essa questão de que perde emprego e vai procurar outro emprego consegue muitas vezes o emprego que paga menos então teve perda de renda mesmo e eles estão sustentando essa questão da previdência fala-se muito sobre expectativa de vida e como que isso ajuda os mais ricos e na verdade como que isso é tirar o direito dos mais pobres e na verdade a expectativa de vida é clara que é muito mais alto para aquele que teve condições de se alimentar melhor que teve mais tranquilidade ao longo da sua vida então é claro que a expectativa de vida para os mais ricos é mais alta do que a expectativa de vida para os mais pobres então por que a gente tem que ficar financiando a previdência a aposentadoria dos mais ricos em contraponto dos mais pobres a transição que o nosso país se passa está vendo aqui dados em 2010 estamos falando aí de uma população de idosos na casa dos 13% e a expectativa para 2060 é que essa população seja 42% da nossa população vale-se dizer que a expectativa de sobrevida que muito se fala que vai penalizar os estados do Nordeste e tal porque a expectativa de vida é muito diferente expectativa de vida você leva em consideração desde o momento que a pessoa nasce até o momento que a pessoa morre mas a previdência a gente tem que olhar muito mais a expectativa de sobrevida o que isso significa quando a pessoa atinge a 60 anos de idade qual que é a expectativa de vida dela para frente e aí a gente vê que isso diminui muito nós estamos falando na diferença de 10 anos na expectativa de vida quando se trata a vida toda mas uma diferença que não chega nem a dois anos direito na sobrevida tem N dados aqui muito se fala aí da questão das empresas que devem a previdência isso nós estamos falando de estoque de dívida e o problema da previdência é fluxo é fluxo negativo todo ano e que tem aumentado consideravelmente a partir do ano de 2014 e 2015 justamente porque se completa ali chega a se completar 30 anos da da construção de 88 e começa a vir com mais peso a aposentadoria estamos falando aqui no estado de Minas Gerais nos próximos 5 anos 40% dos nossos servidores vão aposentar então vocês começam a ver como que realmente está vindo com muita força novos aposentados e menos gente para poder contribuir mais ganho real para aposentadoria e perda salarial e desemprego para quem está contribuindo então por que não fazer reforma precisamos sim fazer reforma precisamos sim trazer o país para uma austeridade fiscal estava aqui agora falando com a Beatriz a questão dos juros estamos pagando muitos juros mesmo um país paga muitos juros mas por que que se paga muitos juros justamente porque uma casa uma família ou um país que tem uma estrutura de dívida que mostra que vai a quebrar que vai a bancarrota inspira menos confiança e quem vai emprestar dinheiro para eles precisa ter uma remuneração melhor para aquele dinheiro que vai deixar sob confiança a partir do momento que a gente faz uma estrutura melhor fiscal a partir do momento que a gente começa a ter maturidade em fazer uma questão eu gostei muito até da frase do Cleitinho se o paciente está com câncer é lógico que ninguém quer fazer quimioterapia quimioterapia é péssimo mas seria uma responsabilidade se a gente não fizesse uma quimioterapia seria deixar o paciente morrer então é claro que ninguém quer fazer passar medidas mais duras para todos os trabalhadores para todo mundo mas uma vez que nosso país está a caminho de não pagar aposentadoria para ninguém porque hoje o déficit da aposentadoria está em cerca de 290 bilhões e ano que vem vai estar muito maior e daqui a dois anos vai estar muito maior ainda justamente por causa dessa lógica de tantos aposentados que vão entrar agora nos próximos cinco anos a gente tem que se mover a gente precisa ter responsabilidade com o pessoal então esse fluxo de caixa voltando à lógica esse fluxo de caixa negativa de 290 bilhões entrando todo ano não há estoque de previdência não paga que possa favorecer isso estou vendo aqui os números a gente vira e fala aí de em torno de 432 bilhões que é o estoque de dívida com a previdência sendo que a própria procuradoria geral já fez um levantamento que apenas 42% desse total pode ser reavido porque nós estamos falando de empresas que quebraram empresas que não existem mais e qual que é a chance da gente conseguir reaver esses valores então isso não dá para pagar nem um ano de déficit da previdência então venho aqui enaltecer todos aqueles deputados que de forma consciente entenderam que a quimioterapia é necessária senão o paciente morre e realmente vamos caminhar aí para ter uma situação fiscal melhor onde todo esse déficit todo esse dinheiro gasto com a previdência pode ser investido em segurança saúde e educação hoje o que se gasta com o déficit da presidência é três vezes mais do que educação e saúde é cinco vezes mais do que segurança cinquenta vezes mais segurança parece agora estou com números errados aqui não estou lembrando ao certo mas é uma coisa bem estrondosa e a gente vê que nosso país precisa de tudo isso e sem isso nós não vamos conseguir atingir uma sustentabilidade que gere economia novamente que gere interesse de empresas virem investir e que consequentemente gere mais empregos enfim acho que estou com tantos dados mas tantos dados aqui que realmente eu não entendo porque a gente vê tantas e tantas pessoas combatendo a todo custo a reforma da previdência e mais uma vez fica aqui ao meu apelo a essas pessoas que são contra a reforma da previdência comecem a querer criticar de forma mais correta falar que é ruim ao pobre não melhora em nada a discussão mas trazer os números e discutir quais seriam as soluções cabíveis onde que a gente podia pegar mais se ia deixar tal classe ou tal classe dentro ou fora seria mais interessante então mais uma vez parabéns Congresso Nacional parabéns aos 379 que tiveram hombridade de votar sim para essa reforma da previdência e vamos acompanhar aí no Senado e no segundo turno para deixá-la ainda melhor para o nosso país obrigado presidente obrigado deputado Bartô com a palavra deputado doutor Jean Freire que diz por há de 14 minutos boa tarde caros colegas deputados aqui presentes servidores dessa casa público que nos assiste telespectadores da TV Assembleia hoje eu me preparei para falar sobre dois temas que está na atualidade é o triste acontecimento de ontem da reforma da previdência este eu tratarei na próxima semana mas caros colegas aqui presentes eu hoje ouvi atentamente a fala do companheiro Fernando Pacheco onde ele fala da cidade dele de Belo Horizonte que estão que estão aí entre as quatro cidades para concorrer ao prêmio de cidade criativa a gente fica muito feliz por isso são duas cidades entre as quatro que serão escolhidas e nós temos muitas cidades e muitas iniciativas importantes no estado de Minas Gerais eu queria deputado Cleitinho hoje falar sobre uma delas a cidade de Minas Novas no Vale do Jequitinhonho semana passada na comissão de educação semana retrasada a deputada Beatriz Serqueira fez uma homenagem a uns jovens daquela cidade de Minas Novas que concorreram a Olimpíada Internacional de Matemática são esses jovens Gabriel Lopes João Gustavo Mota Barbosa Thaís Pereira Carvalho Eric Soares Vitor Samuel Martins João Pedro Avelino Lemos Fernandes nós temos jovens ali naquela escola estadual presidente Costa e Silva no Vale do Jequitinhonho naquela cidade de Minas Novas jovens filhos nós temos ali jovens filhos de trabalhadores rurais de trabalhadores comuns daquela cidade que participaram o deputado Cleitinho da Olimpíada das duas primeiras fases estadual e nacional da Olimpíada internacional de matemática uma escola pública no Vale do Jequitinhonho tiraram em primeiro lugar ouro na fase estadual ouro na fase nacional e agora eles estão sendo convidados foram convidados a representar não só o Vale do Jequitinhonho não simplesmente Minas Gerais mas representar o Brasil em Tauã na Olimpíada Internacional de Matemática eles foram escolhidos para representar o Brasil só que não somente a distância os separa deste sonho os separa também deste sonho a questão financeira para cada jovem ir até lá e representar o nosso país será necessário por pessoa por jovem 11 mil reais e eles não tem esse recurso até a semana retrasada eles se eu não me engano haviam arrecadados arrecadado pela internet através de amigos por volta de 2 mil reais eu trago aqui hoje essa situação na ida do governador lá em Minas Novas foi passada essa situação para o governador eu já tive uma reunião na CEMIG que eu acho que também essa é uma função das nossas empresas patrocinar esses jovens e tantas outras iniciativas importantes nesse nosso estado e nós ainda estamos aguardando respostas ainda estou aguardando respostas da CEMIG quero e espero que essa minha fala chegue até o governo do estado e que o nosso governo tenha orgulho em ter esses jovens desta região onde o governador teve há poucos dias volto a reafirmar representando o nosso país fica aqui também o pedido a todos os deputados dessa casa a por acaso se algum empresário venha nos ouvir que possa dar a sua colaboração para que esses jovens possam representar o nosso país é um orgulho para nós e eu quero dizer a todos os profissionais da escola estadual presidente Costa e Silva vocês é um orgulho para o vale do Jequichonha para Minas Gerais e para o Brasil eu tenho acompanhado atentamente deputado Pleitinho os vídeos que Vossa Excelência tem feito provavelmente tem recebido essas denúncias e tem ido lá averiguar eu quero lhe dizer que esse é o nosso papel de fiscalizar e já disse isso a você e por mais que as pessoas às vezes fazem críticas mas esse é o nosso papel de fiscalizar que deve ser feito com muita responsabilidade indo até o local verificando e sabendo o real problema que está acontecendo e juntarmos forças para ajudar a solucionar o problema eu falo isso deputado porque alguns dias atrás eu recebi uma denúncia também de uma questão que está acontecendo com patrimônio com parte do patrimônio do Estado uma parte pequena mas deve estar acontecendo em muitos momentos em muitas regiões talvez como a que o senhor tem mostrado dos carros eu recebi uma denúncia como presidente da Comissão de Passação Popular fui procurado no meu gabinete de um condomínio aqui em Belo Horizonte de um condomínio no bairro Betânia na cidade de Belo Horizonte me parece que existe outros condomínios não só esse mas hoje eu fui visitar esse condomínio acordei cedo fomos acompanhados pela TV Assembleia que quero aqui agradecer aos profissionais de comunicação dessa casa o trabalho sério que fazem e lá um condomínio com 218 apartamentos 93 apartamentos são do governo do Estado que estão lá nesse condomínio para servir a um programa de moradia para policiais militares que estavam vivendo em situações de risco esse programa pelo que foi passado a nós ele já acabou a ideia era que os policiais morassem dois anos após dois anos receberiam a carta de crédito para adquirir uma moradia alguns colocaram para nós que receberam essa carta de crédito e na hora de captar o recurso não tinha recurso para eles o fato é que hoje dos 93 apartamentos 77 estão fechados 77 apartamentos estão fechados em situação que nos entristece eu fui lá hoje vocês vão depois ver as imagens vidros alguns apartamentos com vidro quebrado apartamento de três quartos cozinha área de trabalho sala tem prédio que praticamente um apartamento está ocupado um, dois ao adentrar em nenhum dos apartamentos a gente vê alagamento água no corredor advindo da escada apartamentos do do térreo com as paredes úmidas colocando em risco até o prédio e agora é uma pergunta que eu quero dirigir ao governo do estado e também não vou ser leviano e dizer que esse é um fato não é assim que eu trabalho não vou ser leviano e dizer que é um fato que iniciou em janeiro não pelo que foi nos passados esses apartamentos estão sem ser usados os 77 há mais de quatro anos só que estavam pagando condomínio e agora deputado se não bastasse os apartamentos estarem lá não utilizados sendo destruídos pelo tempo pela ação do tempo de vazamento se não bastasse isso desde janeiro o governo do estado não paga o condomínio desde janeiro e aí os outros moradores que não são militares tem que ratear dividir entre eles deputado Bruno um o condomínio dos 77 porque os outros 16 que estão ocupados as pessoas pagam do bolso deles os condomínios tem que dividir dos 77 que seria a função do governo do estado nós vivemos a cada dia várias questões de falta de moradia me parece até que o governo está fazendo moradias na região de contagem me parece para um outro público enquanto 77 apartamentos sendo degradados olha deputado Cleitinho nós temos pacientes que vem do interior que não tem onde ficar é pouco é esse apartamento em vista do que o estado deve aos municípios mas já pensou se ali fosse feito um programa para receber os pacientes para tratamento que vem do interior se pudesse doar ou ceder por uns anos um apartamento para determinadas cidades ou regiões deputado nós temos jovens largando a universidade porque não tem onde morar porque não tem onde morar é grande o número de jovens que largam a universidade por não ter onde morar ali perto tem o Cefete tem faculdade lá perto eu estive lá hoje rodeio o bairro já pensou se o governo do estado resolva fazer um projeto um programa de assistência estudantil eu falo isso porque eu fui fruto de um projeto assim e pudesse estar dando assistência aos nossos jovens ou já que foi feito para atender aos policiais militares e de maneira correta poderia também agora servir aos filhos dos militares que porventura venham a estudar na capital ou em última hipótese não está precisando de recursos não é esta a situação precisando de recursos e cortando às vezes em situações que eu quero dizer que não sou contra como servir o cafezinho e tudo não sou contra cortar acho mesmo que tem que fazer uma releitura em muitas situações mas nós temos lá 77 apartamentos só neste condomínio que eu fui hoje fechados sendo degradados e moradores que não tem nada a ver com isso tendo que pagar o condomínio pelo governo do estado isso não é correto isso não é justo desde janeiro sem pagar o condomínio e reafirmo isso é um processo que já tinha que ter resolvido não era de hoje não venho aqui se leviano e dizer isso mas nós não podemos deixar isso ficar desse jeito eu recebi essa denúncia aproximadamente um mês nós aprovamos requerimento na comissão procuramos fazer de maneira institucional levar a comissão de participação popular até lá e hoje nós tivemos esse espaço para fazer isso eu quero aqui convidar os deputados você deputado Cleitinho e pensando nos vídeos que eu tenho visto também eu acho que nós temos que provocar uma grande audiência para terminar senhor presidente uma grande audiência acho que nós devemos debater os imóveis do estado qual a função social que esses imóveis podem fazer que estão aí fechados ou como eu ia dizer leiloa mas não deixa lá não deixa lá sendo destruído pelo tempo por pessoas quebrando o espaço leiloa faça alguma coisa não está precisando de recursos não está querendo vender a semiga copasa que eu já quero deixar bem claro que sou altamente contra não quer fazer isso vamos começar nas coisas básicas vamos começar nos bens que estão aí sendo degradados então eu quero inclusive lhe convidar deputado para que nós possamos fazer uma grande audiência para solucionar os problemas para dizer o seguinte olha tem tantos vamos procurar do governo o que é que está parado tem carro parado tem obra parada quantos apartamentos são só esses meses 76 olha são 17 mil ou 20 mil reais por mês só de condomínio que no caso não está pagando se fosse vender o apartamento que me falaram lá que iria ser mais de 20 milhões de reais se vendesse todos os apartamentos então essa é a minha gucha essa é a minha fala muito obrigado a todos os colegas obrigado deputado Jean Freire esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 3.279 de 2016 do deputado Fábio Avelar de Oliveira e do projeto de lei número 4.599 de 2017 do deputado Dalmo Ribeiro Silva ao projeto de lei número 2.163 de 2015 do deputado Tiago Cota por guardarem semelhança entre si comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 2089 a 2091 da comissão de desenvolvimento econômico publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de desenvolvimento econômico reunião ordinária de 9 de julho de 2019 comissão de cultura e de fiscalização financeira reuniões ordinárias de 10 de julho de 2019 ciente publique-se concedo a questão de ordem ao deputado Cleitinho Azevedo boa tarde senhor presidente boa tarde a todos e a todas a reforma da previdência passou vinha essa novela em Deus de janeiro e alguns que são contos outros são favoráveis mas a reforma da previdência é igual uma pessoa que está com câncer e para ela curar vai ter que fazer uma quimioterapia e nenhuma pessoa quer tomar quimioterapia já tive isso na minha família o meu irmão para estar curado teve que tomar 40 dias direto uma quimioterapia mas hoje já está curado então se também não fizesse a reforma da previdência também poderia estar quebrada a reforma da previdência daqui a um tempo então o mal necessário não tem ninguém que tem que ficar alegre de passar uma reforma da previdência não o que eu sempre questionei aqui durante esse tempo todo aqui falando sobre isso até tem pouco deputado aqui nesse momento tem eu e mais dois deputados aqui mas é uma reflexão até para os deputados para os políticos do Brasil e por que não a reforma política eu acho que o político hoje tem que dar uma resposta para a sociedade porque o povo só tem que pagar a conta porque o político que é o mais incompetente de todos que fez o país quebrar está na situação que está hoje porque eu não estava eu era empresário pagava meus impostos rigorosamente em dia e não fiz o país quebrar não eu entrei agora para tentar consertar a bagunça e tem muitas pessoas que fazem assim aí faz muito barulho mas para você consertar você tem que você tem que mostrar onde está o erro para você consertar então eu queria chamar a atenção de todos os políticos do Brasil e para a população também eu ouvi falar agora aqui que o fundo partidário poderá mais que dobrar nas próximas eleições quer dizer esse país que fala que está quebrado vai aumentar mais ainda o fundo partidário vai ter uma discussão agora para a lei orçamentária do ano que vem e poderá os deputados aprovar para aumentar mais de 2 bilhões de fundo partidário que país que é esse então você que defende partido tanto de esquerda tanto de direita para de defender partido vocês estão vendo o que os partidos fazem o partido ganha dinheiro aqui para bancar a campanha agora de vereador de prefeito olha eu na minha campanha como deputado eu usei da minha própria recurso eu não usei fundo partidário não você já pensou que por exemplo estamos falando aqui que vai aumentar de 3 bilhões de reais de fundo partidário para enfiar em político quer dizer já pensou se esse dinheiro estivesse sendo investido na saúde por que que político tem que ter dinheiro de fundo partidário se o país está quebrado então o que que esse país precisa urgentemente aqui eu acho que é uma resposta dos políticos do Brasil é uma reforma política sabe ontem eu estava prestando atenção na hora da reforma da previdência eu ouvi todo mundo falar agora que vem a reforma tributária mas eu não vi nenhum político falar da reforma política e eu estou aqui para falar e eles dão muita sorte de eu não estar no congresso para ficar falando ouvido desde 24 horas o que esse país precisa para dar um tapa de vergonha na cara nos políticos é uma reforma política urgente é isso que esse país precisa passar se passou pela reforma da previdência que vai vir a reforma tributária eu quero ver o político falar da reforma política é o que tem que ser feito aqui vê se pode gastar mais de 3 bilhões com fundo partidário para dar dinheiro para vereador para prefeito aí sabe o que aqui dos batidores os políticos falam ah não eu como político para me poder ganhar eu tenho que ter dinheiro para gastar porque o povo vende o voto então você que é eleitor você que é a população brasileira vão conscientizar na hora de votar o próprio político fala que você vende o voto então está na hora de você mostrar para ele que você não vende o voto que você tem consciência que o seu voto sabe porque tem que acabar com isso aqui gente um país que precisou de fazer uma reforma da previdência ele não pode dar para político mais de 3 bilhões para fazer fundo partidário para entregar dinheiro para político fazer campanha aí sei que está errado aí sei que eu vim questionando ah Deus de quando eu entrei aqui vou questionar sempre e antes de falar que eu sou demagogo olha o que eu fiz aqui com político se eu usei fundo partidário se eu fico usando essas regalinhas necessárias e é isso que esse país precisa então agora passou a reforma da previdência eu espero que os políticos se tem consciência igual estão falando que tem consciência para o Brasil comece a levantar a bandeira da reforma política essa sim é a maior reforma que precisa passar nesse país aqui e uma reforma de vergonha na cara muito obrigado presidente obrigado deputado Coitinho a presidência faz a leitura do requerimento ordinário número 214 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes Oswaldo Lopes e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a multimarcas consórcios pelos 40 anos de sua fundação a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno a presidência cumprida a finalidade da reunião a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 16 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para especial na mesma data às 20 horas destinada a entrega de título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais ao senhor Antônio Filosa presidente da Fiat Chrysler Automobiles para a América Latina levanta-se a reunião você acompanhou o deputado Bruno Engler encerrando a reunião ordinária de plenário